Dados da Agência Nacional de Telecomunicações apontam que a velocidade de acesso à internet aumentou 18 vezes em apenas 5 anos aqui no Brasil. Segundo a Anatel, em junho deste ano, a velocidade do acesso à internet era de 415 megabits por segundo. Já em junho de 2018, o número chegava a apenas 22 megabits por segundo. Realmente é um salto. E para falar mais sobre esse assunto, vamos receber agora o André Martins ao vivo, que é especialista em tecnologia e telecomunicações e líder do Comitê de Redes da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Vamos lá, deixa eu colocar o André aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho a respeito. Vamos lá. Olá, boa noite André Martins. Seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Obrigada por falar aqui com a gente. Obrigado mais pelo espaço. Boa noite a todos. André, vamos falar um pouquinho. Quais são os principais motivos que você elencaria para essa disparada na velocidade de acesso? Olha, Marisa, o Brasil é um país muito atípico em relação aos provedores de internet. A gente tem hoje mais de 15 mil provedores de internet. A gente que mora em capital, São Paulo, Rio, Brasília, a gente está muito focado geralmente em operadoras de grande porte, mas a gente esquece que tem prestadoras de serviço de pequeno porte no Brasil de volumes bem grandes. E muita gente não sabe, mas praticamente 55% dos acessos de banda larga no Brasil são provenientes desses provedores de acesso que são independentes. E no fundo, quem trouxe essa grande disparada de velocidade no Brasil foram eles. Quando houve uma democratização da Anatel em relação às licenças, fez com que esses provedores se regularizassem, se profissionalizassem, se profissionalizassem, investissem em suas redes. A grande parte das redes que eles têm hoje no Brasil é feita, baseada em fibra ótica, diferentes operadoras, que somente em torno de 50% da rede deles é em fibra ótica, mas desses produtos de internet, 80% da rede deles é em fibra ótica. E a fibra ótica não tem limite, a velocidade é sem fim. E isso fez com que realmente a velocidade de acesso à internet nesse interior do Brasil passasse de uma linha de escada, de uma linha de par trançado, como a gente fala, de par de pobre, para uma fibra ótica com 100 megabits por segundo, 200 megabits por segundo, e muitas vezes agora quase chegando a 1 gigabit por segundo. Então, os grandes bravadores que foram responsáveis por esse crescimento absurdo de velocidade, sem sombra de dúvida, o crédito é dos provedores de internet. André, o 5G já chegou ao Brasil há cerca de aproximadamente um ano, não é? Com o aprimoramento, digamos assim, do 5G, essa tendência de aumento de velocidade será ainda maior? Sem dúvida, sem dúvida. O 5G, ele obviamente traz um aumento de velocidade de dados para os dispositivos celulares, como a gente está acostumado a ver, já começou em grande parte das cidades, de capitais de outras grandes cidades, mas tem uma outra tecnologia do 5G, que é o que a gente chama de FWA, que é a conexão fixa, como se fosse uma banda larga fixa via 5G, que vai aí tornar muito mais fácil acertar a velocidade de gigabits por segundo, mesmo em lugares que não tem fibra ótica. Então, quando essas tecnologias que já foram licenciadas, foram disponibilizadas, sem sombra de dúvida, a gente vai ter mais um salto na velocidade média do brasileiro. Agora, André, retomando, quais são os grandes desafios, não é? Para o 5G ter uma... alcançar mais espaço no nosso Brasil, que é tão gigante, não é? Porque, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo comentam da velocidade de internet, que ainda não é aquele 4G, que o 5G ainda é muito difícil, e isso nas grandes cidades, não é? E o Brasil é um país continental gigantesco. Quais são os grandes desafios para que isso se torne mais comum em qualquer parte do nosso país? O grande desafio, Marisa, é a infraestrutura. Para possibilitar o 5G na sua plenitude, para os cidadãos brasileiros que moram fora das grandes capitais, a gente tem que ter um backbone de fibra ótica, uma rede de fibra ótica muito capitalizada, porque, comparando o 4G com o 5G, você tem praticamente aí uma torre por quilômetro no 4G, e você vai ter uma torre por quarteirão no 5G. Então, você multiplica por quatro ou oito vezes o volume de antenas de 5G. E, diferente do 4G, que a gente até pode ter alguns links entre as torres de rádio, micro-ondas, no 5G, devido à velocidade de transmissão, essa infraestrutura tem que ser toda de fibra ótica. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é construir um mapa de rotas de fibra ótica muito capitalizados, chegando em cidades lá do interior do Brasil, para aí sim, depois, colocar as anteninhas e aí fazer a cobertura do 5G. Agora, qual é a posição do Brasil, em paralelo até com os outros países do mundo? Como que o Brasil está nesse segmento tecnológico de conectividade, André? A gente está muito bem, a gente está muito bem. A gente, hoje, aqui na América Latina, a gente só pede para o Chile e para o Uruguai, a gente está em terceiro lugar na América Latina, e a gente está entre os 30 países com maior velocidade de conexão do mundo. A gente está no patamar de Dinamarca, de Espanha, de França, de Hong Kong, de Indonésia, de Singapura. Então, o Brasil está muito bem em termos de velocidade de conexão de internet. Pois é, André. E agora, as pessoas que estão aí comentando da conectividade do 5G, qual é a sua expectativa da presença do 5G na vida do brasileiro? Qual é o prazo que você imagina que a gente tenha para ter uma conectividade ainda maior do que esses números aí que já foram apresentados desse gap aí de 2019 para cá? Olha, a gente está adiantado, né? Se a gente for considerar o cronograma de ativações que a Anatel previu no leilão no final de 2021, a gente chega a estar adiantado, colocando aí 5G em grande parte da cidade. Mas, obviamente, é um processo lento, porque você tem que fazer um investimento muito massivo dessa tecnologia em novas torres, novas antenas. E o 5G, por melhor que ele seja, foi o que eu falei, ele exige um investimento em estrutura muito grande por parte das operadoras atuais e das operadoras novas. A gente hoje deixa de ter somente três grandes operadoras de 5G para ter mais operadoras. Aí é um fenômeno bem interessante, Marisa, porque alguns proveedores de internet que se destacaram no Nordeste, no Sul do Brasil, no Centro-Oeste, hoje eles são vencedores do leilão do 5G. E se tornaram operadores de tecnologia móvel para 5G. E eles estão fazendo aí o desenvolvimento dessa tecnologia em áreas que são mais afastadas dos grandes centros urbanos, como o Nordeste, como o interior do Sul e o Centro-Oeste também. Tá certo. Bom, vamos aguardando. Nós conversamos agora com o André Martins, que é especialista em tecnologia e telecomunicações e líder do Comitê de Redes da ABINC, que é a Associação Brasileira na Internet das Coisas. André Martins, muitíssimo obrigada pela sua participação. Podemos voltar a falar em outras ocasiões. Muito obrigada. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, é isso aí, pessoal. Como vocês viram, vamos aguardando que chegue a cada vez mais, mais rapidamente, essa conectividade. Afinal de contas, hoje em dia a palavra da vez é conectividade. A gente não faz mais nada sem conexão, não é verdade? A gente não faz mais nada sem conexão.